Quando num bar naufragado na bebida Eu procurava esquecer um grande amor E foi embora me atirando nesta vida Ali bebia pra ocultar a minha dor Entre soluços um colega de amargura Deu um retrato de alguém que não lhe quer Ele dizia foi a minha desventura Ter confiado no amor desta mulher Tuas palavras penetraram em minha alma Como um punhal que veio sem piedade Pensei em calar-me mas enfim perdi a calma E resolvi e confesar toda a verdade Vamos colega brindar nossa desdita Pois eu também tive essa mesma sorte Essa mulher tão parceira e tão bonita Tenho motivos pra odiá-la até a morte Quero mostrar-te a mesma fotografia Com falsas juras e seu nome autografado Essa mulher prometeu de certo dia Que para sempre deveria ao meu lado Trazguemos juntos essa maldita lembrança Grite ao garçom pra trazer mais uma taça Será melhor não pensarmos em vingança Brindemos juntos a sorrir Nossa desgasta Ainda não sei o que 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 não sei o